Olha só como amanheceu a cidade de Dublin, sexta-feira, 1º de março, raríssimo, deixa eu abrir um pouquinho mais o ângulo aqui, e esse vai ser um vídeo bem rápido, só para não perder esse momento, nossa, está levando bastante, e eu estou de camisa, não vou me mostrar nesse vídeo porque estou indo para o trabalho, estou de uniforme, mas não está frio, não está frio, não está ventando, nada, é claro que a maioria das pessoas estão agasalhadas, né? Mas não está frio, para ser sincero. Em dias como esse, assim que a tempestade passa, né? Ou a chuva passa, melhor dizendo, é bom ir para as montanhas, porque lá vai estar bem... Vai estar com bastante neve lá. Então a gente vai até mais ou menos na praça de Smithfield, só preciso tomar um cuidado aqui, porque já está bem laminhado aqui. Cara, cara, muito tempo que eu não vejo neve assim, Debbie, muito tempo. Quem está de folga hoje deve estar feliz, cara, eu queria. Esse vídeo, como ele é completamente inimproviso, mas parou de... Está aparecendo um guarda-chuva... Mas enfim, a ideia é mostrar aí para vocês... E com esse tempo é importante andar com um pouco mais de cautela, né? Eu acabei não prestando muita atenção, né? Atravessar, pisei na lama, mas já fica tudo enlaminhado. E depois, essa lama aí congela novamente e vira o que se chama de Black Ice, né? A neve preta. Que fica basicamente uma camada de gelo, que é extremamente fácil de você escorregar. Olha o caminhão da Guinness aí para passar. Vamos subir aqui a escada? Vamos. E é isso, meus queridos. Estou ficando por aqui. Queria mostrar mais. Espero que mais tarde esteja nevando ainda, né? Mas agora não posso mostrar tanto, porque não posso caminhar tanto, justamente porque estou indo para o trabalho. Valeu. Olha a galera brincando já aí, ó. Vai tirar foto, caramba. Valeu. Tamo junto. E curtem aí o verão no Brasil.